Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. E hoje eu sei, eu não lembro de nada, perdoo a sua ausência, deixa de fazer falta. Bebê vai desculpando, te me conto o passado, e agora eu tô solteiro. Eu vou beber e fraco, eu tô solteiro e vou pegar geral. Adeus, adeus, olha que eu tô passando mal. Adeus, adeus, eu tô solteiro e vou pegar geral. Adeus, adeus, tchau, olha que eu tô passando mal. Adeus, adeus, tchau. Abra a sua mão, tá aí. Bora, rima, tomeça. Bora, tosum. Vai, vai, vai. E hoje eu sei, eu não lembro de nada, perdoo a sua ausência, deixa de fazer falta. Bebê vai desculpando, te me conto o passado, e agora eu tô solteiro. Eu vou beber e fraco, e hoje eu sei, vai. Nem de nada, perdoo a sua ausência, deixa de fazer falta. Bebê vai desculpando, te me conto o passado, e agora eu tô solteiro. Eu vou beber e fraco, eu tô solteiro. Adeus, 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 tchau, olha que eu tô passando mal. Adeus, adeus, tchau, eu tô solteiro e vou pegar geral. Adeus, 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 tchau, olha que eu tô passando mal. Adeus, adeus, tchau. Vai, 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 vai. Tocada. Rafael, aponta aí. Rezaldião, parceiro corró. Bota mais, dois, ouro. Grande Matos tá aí também, né? Simbora. Chiquinho Verde. Rapaz. Chama. Caçula. Fazenda com Tereza. Adain. O dia que cai do cavalo é noite, o moreno é saudade de você, respeita a cachaça que eu vou beber. E o pó roda, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. O amor volta, você, saudade da vida, a ilustração, sem curma, com maquilão, e como chama na ponta, você me abriu. Hoje eu vou amanhecer o que já tá legal pra beijar, beijar, beijar Hoje eu vou na viró, e se tem hora pra chegar Já tá legal na paz, já tô no rumo, já tô no rumo Mas pode ser que se abriu, que hoje eu vou, que hoje eu vou Mas carlinho, mas carlinho, mas carlinho, mas carlinho, mas carlinho Eu tô no rumo, eu tô no rumo Mas pode ser que se abriu, que hoje eu vou, que hoje eu vou Bora rolo, peque, meu padrão, fora de nada, mas eu vou cair Vai, 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 vai E se ninguém paga as minhas coisas, eu quero é porroçar Hoje eu vou amanhecer o que já tá legal pra beijar, beijar, beijar Hoje eu vou amanhecer o que já tá legal pra beijar, beijar, beijar Hoje eu vou na viró, e se tem hora pra chegar Já tá legal na paz, já tô no rumo, já tô no rumo Mas pode ser que se abriu, que hoje eu vou, que hoje eu vou Vai, 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 vai Bota um momento pra você, bota um momento vai jogar A banda do bobão vai fazer você dançar Bota um momento pra você, bota um momento vai jogar A banda do bobão vai fazer você dançar Agora o choroso é sucesso no munhário Aonde a gente toca é sucesso nacional Hoje o mouse quer ver o que já tá legal a galera Bota um momento pra você, bota um momento vai jogar A banda do bobão vai fazer você dançar Bota um momento pra você, bota um momento vai jogar A banda do bobão vai fazer você dançar Vai, 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 vai Volta um momento pra você, volta um momento vai tocar A banda do polvão vai fazer você dançar Volta um momento pra você, volta um momento vai tocar A banda do polvão vai fazer você dançar Agora estourou, nosso peço mundial Aonde a gente toca é sucesso na sensação Aonde a gente toca, todo mundo vai acabar Já pra ver o seu dedão, a cara vai tocar Volta um momento pra você, volta um momento vai tocar A banda do polvão vai fazer você dançar Volta um momento pra você, volta um momento vai tocar A banda do polvão vai fazer você dançar Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti